Uma entradinha que eles fazem com espinafre e alcachofra Bacana! Você fala assim, alcachofra, nome difícil, deve ser difícil Super fácil de fazer A gente vai fazer uma espécie de uma manteiga aromatizada Manteiga, cebolinha Não é pra cozinhar a cebolinha Aqui tem uma caixinha de cream cheese Não pode comer, tá? Quando você corta Aqui eu tenho uma xícara de queijo ralado A gente vai temperar com um pouquinho de noz moscada A alcachofra tá cortadinha, então vamos incorporar agora o espinafre Agora a gente pega essa manteiguinha aqui Que a gente preparou com a cebolinha com alho Aqui eu vou completar com mais ou menos duas colheres de sopa de creme de leite Aqui a gente vai fazer com um pãozinho italiano Mas você pode fazer o que você quiser Se você gostar de uma torradinha Se você gostar de um Doritos, de um salgadinho Saúde, moçada! Tchau, tchau gente Obrigado Até a próxima